Eu entendi que é melhor esquecer e aceitar que não fez ser nada além de um sonho. Porque eu sou muito inteligente! Inteligente, uma rova. De repente vem com esse papo de que entende tudo como se fosse adulta. Você tá me ouvindo? Você é uma criança ainda! Eu quero saber o que você quer fazer, viu, Memempo? Se tiver algum lugar que você queira ir, então eu vou com você. Mesmo que seja no fim do mundo ou pra encarar outra realidade. Eu resolvi que eu vou cuidar de você na sua jornada. E aí? O que você quer fazer? Mas nós não somos uma família de verdade com laços sanguíneos. Não tem essa de verdade ou mentira? De sangue ou DNA? Eu não tô com você por causa dessa bobeirada toda, filha. Olha aqui pra mim. Eu sou e sempre você o seu pai. E você é e sempre vai ser a minha filha. Eu vou deixar que você fique com ela por um tempo. Eu vou deixar que você fique com ela por um tempo. Ei, Gagamba. Tá fedidão como sempre, hein?